Boa tarde, amores, aqui do meu canal. Olhem para vocês verem o passo a passo que eu vou começar hoje para vocês. Desse belíssimo trilho de mesa, tá? Esse trilho de mesa aqui é uma criação minha, tá? Como eu disse lá no meu Instagram, o gráfico dele estava na minha cabeça e Deus foi manuseando as minhas mãos para dar certo como eu imaginei que ele ficaria, tá? A florzinha também, eu fui me inspirando noutra florzinha e criei ela também. Já tem o passo a passo dessa rosinha aqui no meu canal, tá? Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Uma explicaçãozinha rápida aqui para vocês, então, antes de começar o nosso vídeo aula, já vou começar o vídeo aula aqui neste vídeo mesmo, tá? Vou explicar para vocês os materiais que vocês vão precisar. Gente, eu fui fazendo ele com vocês, tá? Ele não estava pronto, eu gravei ele primeiro todo o processo, fui fazendo aqui, gravando o vídeo para vocês e agora ele está aqui a peça pronta. Então, eu não tenho fechado todos os materiais que eu usei. Do que eu usei, sobrou isso aqui, pessoal, ó. Então, eu vou falar para vocês. Essa cliente, ela me deu a liberdade para fazer da forma que eu quisesse esse trilho de mesa. Ela era crocheteira, então, ela me deu duas linhas para me fazer. Este cone aqui era fechado, tá? É um cru. Acredito eu que a marca, eu não sei porque não tinha rótulo, tá? É o número 6, a cor cru. E esse aqui era um um conezinho de 200 gramas, eu pesei ele, tinha 200 gramas, mas ele estava sem rótulo também, então, eu não sei a marca nem a cor, mas é um vermelho. Um vermelho meio escuro, tá? E esse aqui era meu, era um de 200 gramas da Barroco, tá? O verde mesclado da Barroco. Então, eu vou passar aqui para vocês. Eu usei o peso dele aqui, neste cru aqui, ele ficou pesando 498 gramas. Então, esse aqui era de 700 gramas. Se você tiver aí na sua casa, um de 600 gramas vai dar, tá? Vocês vão usar cerca de 500 gramas aí do cru. Este vermelho aqui sobrou a bolinha das 200 gramas, como eu expliquei para vocês, tá? Nesse vermelho eu usei 140 gramas, para fazer todas as minhas rosas e os meus botõezinhos. E o verde, esse aqui era um de 400 gramas, tá, pessoal? Na verdade, ele era um de 400 gramas, eu usei praticamente 200 gramas, eu usei 189 gramas do verde, tá? Que eu fiz toda a volta em verde e as folhas. Então, vocês vão precisar, basicamente, de um cone de 600 gramas, de um vermelho de 200 gramas, da marca que vocês quiserem, e um de 200 gramas da marca que vocês quiserem também verde, tá? Eu usei o verde mesclado. E de duas agulhas, porque esse vermelho aqui, esse aqui é o 6, e este daqui também é o 6. Este vermelho aqui é o número 4, tá? Porque o que a minha cliente me deu era o número 4, mas, pra vocês fazerem, vocês façam a rosa de vocês no número 4. Eu não experimentei fazer essa rosa ainda no número 6, tá? Então, eu não sei. Provavelmente, ela vai dar certo, né, pessoal? Ela vai ficar maior, de repente, um pouquinho mais maior. E as duas agulhas? Pra trabalhar com o fio 4, eu usei a agulha 2,5. Pra trabalhar com o fio 6, a agulha 3, tá? Então, esse meu trilho, ele ficou na medida de 1,6m, tá? Deu uma folhinha a outras, folhinhas maiores, ele ficou com 1,6m e 43cm. Pessoal, no vídeo eu não explico pra vocês, vou explicar aqui já, tá? Então, é importante que você fique e preste atenção aqui no comecinho do vídeo. Se você quiser fazer o seu trilho maior, vocês vão começar aí o meu passo a passo, vocês façam tranças a mais, pra ele ficar maior, tá? Aqui eu fiz 10 tranças, se vocês estarem, façam quantas vocês quiserem pra ele ficar maior, façam 12, 15 tranças, tá? Eu não sei especificar o tamanho que vai ficar, porque esse, como eu expliquei, foi o primeiro que eu fiz, eu criei já gravando o vídeo pra vocês, tá? Esse aqui, só a base aqui, essa base crua, tem 80cm, tá? 80cm. E com as rosas, então, ele tem 1,6m, tá? Então, basicamente, com a rosa aqui, a folha vai dar 10cm, então, vocês tirem esses 10cm e façam a base de vocês, o tamanho que vocês quiserem, aí é só aumentar tranças aqui, tá? Antes de vocês fazerem a virada, vocês façam lá, eu fiz com 10, se vocês quiserem fazer com 12, 15 tranças, e aqui deste lado também, aí vocês vão aumentando o trabalho de vocês, tá? Então, basicamente, era essa a explicação que eu tinha pra dar pra vocês sobre as cores que eu usei, tamanho e peso, já gosto de dar aqui no início do vídeo, do que fazer outra resenha lá, pra apresentar pra vocês, eu já vou lançar aí o passo a passo, vou começar, vai ser em dois vídeos, tá? Eu vou começar esse passo a passo de hoje, é o meinho aqui, tá? a nossa base crua, e aí depois que carregar esse vídeo aqui, eu já vou lançar os acabamentos, as rosas e os acabamentos. O vídeo aula da rosa já tem, tá? Pessoal, já tem aqui no canal, então, se vocês terminarem a base de vocês e não tiver carregado o meu outro vídeo, vocês já quiserem adiantar a rosa, já tem aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo, o vídeo aula da rosa. Vocês façam seis rosas, vocês façam duas rosas com as folhas já, tá? Duas rosas, vocês já podem fazer com as folhas, que nem eu explico lá no vídeo. E as outras, e as outras quatro rosas, vocês façam sem as folhas, por quê? Porque daí eu vou explicar no outro vídeo lá pra vocês, como vocês vão fazer pra já ir emendando, vocês vão começar as folhas e já ir emendando na próxima rosa, tá? Já vão fazendo a emenda de vocês. Então, vocês façam apenas duas rosas com as folhas e deixem pra fazer as outras quatro comigo aqui, então, tá, pessoal? Então, acho que eu passei todos os detalhes, vou tá deixando os detalhes aqui na descrição do vídeo também sobre os materiais que vocês vão precisar, vou deixar tudo aqui na descrição. E se eu esqueci de explicar alguma coisa, você pode me perguntar aqui, que eu vou tá deixando tudo pra vocês, tá, pessoal? Eu esqueci, eu acho, de falar pra vocês o peso total que ficou essa peça. O peso total da minha peça ficou com 822 gramas da minha peça, isso vai depender da agulha que vocês vão usar, da tensão, do ponto de vocês, o peso, tá? As medidas também, de repente, vai dar uma alteradinha aí, conforme for o ponto de vocês, tá, pessoal? Então, bora lá pro que interessa, vamos começar a nossa aulinha, então. Pessoal, então, esse fio é o fio 6, tá? Como eu expliquei pra vocês, eu não sei a exata cor dele, porque ela me deu ele sem rótulo, então, eu não sei a exata cor nem a marca, mas provavelmente ele é um cru ou um caqui claro, tá? Ele é tipo um acinzentadinho, assim, tá? Vocês podem tá usando aí a cor que vocês quiserem. Então, eu vou começar aqui com a minha laçadinha inicial. Feita aqui a minha laçadinha inicial, eu vou subir 53 correntinhas, tá? Vocês façam aí 53 correntinhas, eu vou fazer as minhas aqui, já volto explicando pra vocês. Bom, pessoal, feito aqui as minhas 53 correntinhas, eu aconselho vocês a não fazer essas correntinhas muito apertadas, tá? Porque senão, depois, lá no final do trabalho, vai ficar esse começo aqui mais fino e o final mais aberto, né? Então, se vocês, o conselho que eu dou, se vocês têm o ponto apertado, vocês podem tá usando aqui nessas correntinhas uma agulha maior, tipo uma 3,5, por exemplo. Eu no começo, quando eu não conseguia dosar aqui, fazer as minhas correntinhas mais floxas, eu fazia isso, eu fazia as correntinhas com agulha 3,5 e o restante, então, com agulha 3, tá? Se vocês têm essas correntinhas aqui iniciais e vocês mais apertadinhas, tá? Vocês façam isso, que vai ficar melhor aí o trabalho de vocês. Então, eu fiz aqui 53 correntinhas, agora, eu vou subir mais 3 correntinhas. Uma, duas, três. Vou vir aqui na minha quarta correntinha e trabalhar um ponto alto. Aliás, não vai ser na minha terceira correntinha, vai ser na minha quarta correntinha. Quarta não, na minha quinta. Eu subi mais 3, volto na quinta correntinha e faço um ponto alto. Ó. Agora, para cada correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Vou trabalhar aqui um ponto alto para cada correntinha de base. Vou fazer as minhas aqui, então, e já volto com vocês. Vocês trabalham um ponto alto para cada correntinha aqui de base de vocês. Bom, fiz aqui meus pontos altos, fiquei com um total de 53 pontos altos. Agora, cheguei aqui na minha última correntinha, vou subir 3 correntinhas. Feito minhas 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou vir aqui e vou trabalhar outra carreirinha de pontos altos, tá? Vamos trabalhar outra carreirinha de pontos altos, só que dessa vez eu vou pegar os meus pontos altos pegos aqui por trás, tá? Vamos trabalhar outra carreirinha ponto alto sobre ponto alto, só que pontos pegos por trás não, na correntinha de trás, tá? Perdão, pessoal. A gente vai trabalhar uma carreirinha novamente de pontos, tá? De pontos altos, só que dessa vez a gente vai pegar apenas na argolinha de trás aqui do nosso ponto, tá? Pra ficar esse detalhe aqui. Ponto alto sobre ponto alto, sem aumento, pego na correntinha de trás do nosso trabalho até o final. A gente vai ficar novamente com 53 pontos altos. Então, pessoal, fiz aqui novamente a minha carreirinha de pontos altos, fiquei com 53 novamente, vou subir novamente 3 correntinhas e virar o meu trabalho. Agora aqui, a gente vai trabalhar... 15 pontos altos. 15 pontos altos pegos na correntinha de trás aqui. Sem aumento, tá? Ponto alto sobre ponto alto pegos na correntinha de trás aqui, vocês trabalhem por 15 pontos altos. Feito aqui 15 pontos altos, vou trabalhar 2 correntinhas, vou pular aqui 2 de base e vir aqui pro terceiro ponto e fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, aliás, 4, 5 e o meu sexto ponto alto. Todos pegos na correntinha de trás, como eu tava explicando pra vocês. aqui agora, eu laço o meu fio, vou pular 1, 2, aqui no meu terceiro ponto, eu vou trabalhar um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. todos no mesmo lugar aqui. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo ponto alto aqui. aqui, eu vou pular 1, 2, 3 no quarto, vou fazer 1 ponto baixo, laço o meu fio, vou pular 1, 2, 3 no quarto, vou fazer mais um leque. aqui, 1 ponto alto, 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 2 correntinhas e novamente 3 pontos altos. formando assim mais um leque, ficando desta forma. agora, eu pulo 1, 2, 3 no quarto, faço 1 ponto baixo, 1, 2, 3, laço o fio, conto 1, 2, 3 no quarto, vou fazer mais um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. todos no mesmo lugar, tá? agora, a gente conta 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3 no quarto, 1 ponto baixo... e agora, aqui, eu conto 1, 2... no meu terceiro, vou fazer 1 ponto alto, pego aqui na correntinha de trás. 1 ponto alto... 2... e vou trabalhar aqui no próximo mais 1 ponto alto, no próximo mais 1 ponto alto... vou trabalhar pontos altos até o meu final aqui agora... ficando com 5 pontos altos... aqui no último, eu também faço 1 ponto alto... fiquei com 5 pontos altos... agora, subo 3 correntinhas... viro o meu trabalho... e vou repetir aqui esses 5 pontos altos pegando na correntinha de trás... 1 ponto alto... 1 ponto alto... 2 pontos altos... 3 pontos altos... e o meu... aliás, 4 e o meu quinto ponto alto... aqui, eu vou trabalhar 1 correntinha... e vou vir para dentro do meu leque e vou repetir o meu leque de 3 pontos altos... ó... faço 3 pontos altos... 2 correntinhas e 3 pontos altos... todos aqui dentro do meu leque... estou repetindo o meu leque... vai ser sempre assim... leque sobre leque... desta forma... agora aqui, eu vou dar... 2 correntinhas de separação... e vou vir para dentro do meu próximo leque... trabalhar novamente um leque de 3 pontos altos... 2 correntinhas e 3 pontos altos... 2 correntinhas... 3 pontos altos... novamente o meu leque... 2 correntinhas de separação... vou vir para o meu próximo leque e trabalhar novamente o meu leque... 37... 3 correntinhas... 3 correntinhas de separação... 3 correntinhas... e vou vir aqui novamente o meu leque... 3 correntinhas de separação... já que tal, tem aqui só... 3 correntinhas... aqui, tá... sempre vai ser assim por enquanto... aqui, eu não vou dar a correntinha de separação... e vou vir aqui para os meus 6 pontos... 4 correntinhas cidadicas... 4 correntinhas... 1, 2, 3... Três e quatro. Laço o meu fio, vou vir pra esse espacinho de duas correntinhas e vou trabalhar um leque de três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos novamente, formando assim um leque. Agora, eu laço o meu fio, pulo dois pontos altos, um, dois, venho no meu terceiro. E trabalhe um ponto alto. Agora, a gente vai trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto alto de base, pegando sempre na argolinha de trás. A gente vai sempre pegar na argolinha, só na argolinha de trás, quando a gente vem trabalhando aqui esses pontos altos. Então, a gente pulou dois, a gente tinha quinze, a gente pulou dois, a gente vai ficar com treze. Vamos trabalhar aqui até o finalzinho agora, ponto alto sobre ponto alto. Pegando na argolinha de trás somente. Na correntinha de trás. Trabalhei aqui, então, agora, cheguei no meu finalzinho, os meus treze pontos altos, vou subir três correntinhas. Virar o nosso trabalho e trabalhar novamente os nossos treze pontos altos aqui, tá? Vocês vão trabalhar esses treze pontos altos, pegando na correntinha de trás. Quando chegar aqui no último ponto alto de vocês, vocês vão laçar o fio e trabalhar o leque. Então, eu trabalhei aqui meus treze pontos altos e cheguei aqui no meu leque, vou laçar o meu fio aqui no meu último ponto e vou trabalhar o meu leque novamente. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, formando assim outro lequinho. Laço o meu fio, venho aqui pros meus quatro pontos altos e trabalho quatro pontos altos. Sempre pegando na argolinha de trás, tá? Um, dois, três e quatro. Agora, laço o meu fio, vou vir pra dentro do meu leque e trabalhar aqui o meu leque. Sempre da mesma forma, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Agora, aqui nesse espaço de correntinhas, a gente tem duas correntinhas aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Sem espaço de correntinhas aqui, tá? A gente terminou o nosso leque, a gente vem aqui já e faz um ponto baixo no espaço de duas correntinhas. Laço o fio e vem pro próximo leque e trabalha o nosso leque. Tá? Vai ser dessa forma aqui até o final. A gente vai trabalhar aqui o nosso leque, fazer um ponto baixo aqui no espaço de correntinhas, trabalhar o nosso leque novamente. E depois, trabalhar aqui os nossos cinco pontos altos, tá? A gente faz uma correntinha e trabalha os nossos cinco pontos altos, mas quando chegar aqui eu explico pra vocês. Trabalhei aqui, então, as minhas correntinhas, meus leques, aliás. Aqui, a gente faz uma correntinha de separação e trabalhamos aqui os nossos cinco pontos altos. Dois, três, quatro e quatro. E agora, o quinto aqui, tá? Pegando aqui no pezinho das nossas três correntinhas. Agora, aqui, novamente, a gente faz três pontos altos. Vira o nosso trabalho e vamos trabalhar aqui novamente, pegando na argolinha de trás os nossos cinco pontos altos. Pessoal, aqui neste lado, por enquanto, vai ser essa repetição, tá? Sempre que você chegar aqui nesse lado que a gente tá trabalhando os leques, vocês vão fazer os cinco pontos altos, fazer aqui uma correntinha, vir para dentro do leque e trabalhar o leque. Quando a gente, aqui nessa volta, a gente trabalhou o ponto baixo, agora a gente vai trabalhar duas correntinhas, o leque, duas correntinhas, o leque. Quando chegar aqui sem correntinha de separação, vocês vão trabalhar os quatro pontos altos. Vai ser sempre nessa repetição, quando a gente estiver vindo. Quando a gente estiver voltando, a gente vai trabalhar da mesma forma, os pontos altos, o leque e aí o ponto baixo, tá? Mas eu vou tá trabalhando aqui com vocês até eu fazer aqui a minha primeira trança. Eu vou explicar pra vocês aqui, depois vai ser repetição. Mas aí, vocês já fiquem ligadinhas aí que vai ser sempre essa repetição aqui neste lado de leques. Aqui, então, eu vou vir pra dentro do meu leque, trabalhar o meu leque. Aqui, a gente dá, aqui nesse iniciozinho, a gente dá uma correntinha de separação, tá? Uma correntinha de separação e vem pra dentro do leque e trabalha o leque. Trabalhei aqui o meu leque. Agora, na carreira anterior, a gente trabalhou o ponto baixo. Nesta carreira, a gente trabalha duas correntinhas. E vem para o próximo leque e trabalha o leque novamente. O leque é sempre feito da mesma forma. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, tá? O leque é sempre desta forma que vocês vão fazer. Duas correntinhas novamente e fomos para o nosso próximo leque aqui e trabalhamos o nosso leque. Vocês entenderam, pessoal? Uma carreira vai ser duas correntinhas, uma carreira um ponto baixo. O leque sempre da mesma forma. Trabalhei aqui o meu leque, tô trabalhando um pouquinho rápido aqui o meu leque, pra que vocês já entenderem, eu acho, como é o nosso leque, tá? Sempre da mesma forma. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Aqui, é sem correntinha de separação. A gente já vai vir aqui pros nossos quatro pontos altos e trabalhar os nossos quatro pontos altos pegos por trás. Aí, a gente vai vir sem correntinha de separação pra dentro do nosso leque aqui e trabalhar o nosso leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos novamente. E aqui, a gente vai repetir os nossos treze pontos altos, tá? Vocês vão repetir os treze pontos altos de vocês até o final. Quando chegar aqui no final, vocês vão subir três correntinhas e vir trabalhando novamente os treze pontos altos, tá? Aqui sempre vai ser dessa forma esse início, treze pontos altos. Tá? Terminei aqui a minha carreira, como eu expliquei pra vocês, trabalhei meus treze pontos altos, subi três correntinhas e vim trabalhando novamente os treze pontos altos. Aqui sempre vai ser dessa forma, por enquanto, tá? Aqui, então, laço o meu fio sem corrente de separação, vou vir pra dentro do meu leque, vou trabalhar dois pontos altos. Tava explicando pra vocês dois pontos altos. Por que dois pontos altos? Porque agora a gente vai dar início à nossa trança, tá? Trabalhei aqui, então, dois pontos altos dentro do meu leque, vou subir oito correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Reparem que aqui eu tenho três leques prontos. Eu vou pular o meu primeiro, vou vir aqui no meu segundo leque, no pezinho aqui, ó, do meu leque, ó. Eu vou prender essa corrente de correntinhas que a gente fez, eu vou prender aqui com um ponto baixo. Tá? Eu pego aqui, ó, no leque de baixo e subo novamente aqui pro do meio e prendo com um ponto baixo. Prendi aqui com um ponto baixo, ficou prézinho, ó. Reparem que formou uma argolinha. Aqui eu dou uma dobradinha aqui no meu trabalho pra lá, pra ficar melhor. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui pra dentro dessa argolinha de oito correntinhas que a gente fez e vou subir até chegar aqui novamente no leque que a gente tá fazendo. A gente vai vir subindo com meios pontos altos, ó. Meio ponto alto a gente laça o nosso fio, puxa e tira de uma vez só, formando assim meio ponto alto. Vou trabalhar aqui um total de nove meios pontos altos. Tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Nove meios pontos altos, cheguei aqui novamente no meu leque. Onde eu trabalhei dois pontos altos, lembram, antes de fazer as minhas oito correntinhas. Aqui eu laço o meu fio, eu tenho que terminar aqui o meu leque. Então, eu vou trabalhar aqui o ponto alto que falta. Tá? Ó, ficando assim. Três pontos altos. Duas correntinhas, vou trabalhar um ponto alto. Aqui ainda dentro do meu leque, um ponto alto. Novamente, oito correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vou vir aqui no mesmo lugar e vou prender essa correntinha de oito que a gente fez. De oito correntinhas, a gente vai prender aqui no mesmo lugar que a gente prendeu anterior, tá? No leque do meio aqui. Ó, ficando assim aqui, tá? Que a gente já fez e aqui tá a argolinha. Agora, a gente precisa subir lá pra terminar o nosso leque. Então, a gente vem e sobe com meios pontos altos. Novamente, nove meios pontos altos. Um, dois, três. Então, fiz aqui os meus nove meios pontos altos novamente. Eu vim subindo pra chegar aqui no nosso leque, ó. Agora, aqui a gente laça o nosso fio e faz os dois últimos pontos altos que faltam. Um e dois pontos altos, ó. Formando assim o nosso leque. Pela frente ele tá assim, se vocês virarem do lado avesso vai tá o leque formadinho, ó. Tá? E agora, aqui a gente laça o nosso fio e vem pros nossos quatro pontos altos e trabalha eles novamente. Quatro pontos altos pegando na argolinha de trás. Quatro pontos altos e aqui a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente já vinha trabalhando, ó. Aqui a gente não vai dar correntinha de separação, vai trabalhar o nosso leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. E aqui, a última volta que a gente deu foi duas correntinhas. Agora, a gente vai trabalhar o ponto baixo. Tá? A gente trabalha o leque, um ponto baixo. O leque, um ponto baixo. O leque, uma correntinha e quatro pontos altos, tá? É repetição aqui, tá? Depois, a gente sobe três correntinhas e trabalha novamente, aliás, não são quatro, pessoal, perdão, são cinco pontos altos. Aí, a gente dá três correntinhas e faz novamente os cinco pontos altos. Tá? Como eu expliquei pra vocês, aqui vai ser sempre da mesma forma. Só que uma volta vai ser duas correntinhas, a outra vai ser um ponto baixo. O leque é da mesma forma. Tá? Vou trabalhar aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, eu vim trabalhando aqui como eu expliquei pra vocês. Eu terminei aqui com cinco pontos altos e já subi novamente três correntes e trabalhei meus cinco pontos altos. Porque aqui é sempre da mesma forma. Tá? Aqui eu vou explicar pra vocês mais uma vez, então. Que aqui a gente faz uma correntinha e a gente trabalha o nosso leque da mesma forma, tá? A gente vai trabalhar o nosso leque da mesma forma. Tá? Vou explicar mais uma vez. O nosso leque é da mesma forma que a gente já vem fazendo, sempre de três pontos altos e duas correntinhas. E aqui na carreira anterior, a gente fez o ponto baixo. Lembrando que esse ponto baixo é sem correntinha de separação. A gente já pula do leque pro ponto baixo e do ponto baixo pro leque. Trabalha o leque e aí, como a gente fez na carreira anterior o ponto baixo, a gente vai fazer duas correntinhas agora. É uma carreira de duas correntinhas, uma carreira de ponto baixo, duas correntinhas, uma carreira de ponto baixo. Sempre intercalando assim. Sempre da mesma forma os leques. E aqui nesses quatro pontos altos, a gente não faz correntinha de separação. A gente já pula pro leque pros quatro pontos altos. Quando chegar aqui, eu volto explicando pra vocês. Bom, pessoal, eu vim trabalhando aqui, como eu expliquei pra vocês, tá? Ficando assim. Aqui eu já fiz os meus quatro pontos altos, como eu expliquei. E assim, ó, definindo que esse aqui é o nosso lado avesso. No nosso lado avesso, a gente trabalha um leque normal aqui da nossa trança. A nossa trança é do lado direito, tá? Aqui do lado avesso, a gente vai trabalhar um leque normal. Tão vendo que aqui tem os três pontos? E aqui as duas correntinhas, a gente vai trabalhar o leque normal aqui, tá? Sempre do nosso lado avesso, a gente vai trabalhar esta carreira, tá? Sempre desta forma, esta carreira do nosso lado avesso. Sempre desta forma aqui, tá? Sempre aqui seguindo que os pontos perdem. Só que como eu expliquei pra vocês, do lado avesso vai ser duas correntinhas, do lado direito ponto baixo. E nos pontos altos é sempre aqui, no nosso lado avesso, a gente faz o nosso leque normal, tá? Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, normal. E aqui, sem correntinha de separação, a gente vai pular pros nossos treze pontos altos aqui e trabalhar eles, normal. Sempre pegando na argolinha de trás. Na correntinha de trás do nosso trabalho. Então, aqui eu vou fazer os meus treze pontos altos, depois eu vou subir três correntinhas e voltar com os meus treze pontos altos. E volto aqui explicando pra vocês a nossa próxima trança. Bom, pessoal, voltei aqui, terminei lá como eu expliquei pra vocês e voltei fazendo meus treze pontos altos. Então, agora aqui eu tô trabalhando do meu lado direito. Tá? O meu lado direito vai ser assim. Vou explicar mais uma vez agora pra vocês a trança, tá? Como vai ser a nossa próxima trança. Aqui a gente não faz correntinha de separação, trabalha dois pontos altos. Trabalhei dois pontos altos, vou fazer oito correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Então, aqui eu vou contar, eu não conto esse leque que eu tô fazendo, é esse aqui de baixo que já tá pronto, tá? Vou contar um e aqui no segundo, ó. No meio aqui da trança já, no segundo, a gente vai prender aqui, ó. A gente vem no leque de baixo e volta aqui pro de cima e prende com ponto baixo. Pra vocês dobrarem aqui, pra ficar melhor de vocês puxarem. Fiz o meu ponto baixo, novamente, a gente vai trabalhar da mesma forma, ó. Aqui tá a nossa argolinha de oito correntinhas. Agora, a gente vai subir com pontos, meios pontos altos, tá? A gente vai subir até chegar lá pra terminar o nosso leque. A gente vai subir nove meios pontos altos. Tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito e nove meios pontos altos. Agora, cheguei aqui novamente no leque que a gente tá fazendo, ó. Aqui no leque, a gente vai fazer, faltar um ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Agora, aqui, a gente faz um ponto alto. E oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vamos voltar no mesmo lugar que a gente prendeu anterior e prender com ponto baixo. E vamos subir aqui novamente, nove meios pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E aqui, a gente precisa terminar o nosso leque. A gente fez um ponto do outro lado do nosso leque, agora, a gente vai terminar fazendo dois pontos altos. Um e dois. Agora, a gente laça o fio e vem aqui pros nossos quatro pontos altos e trabalha os nossos quatro pontos altos aqui. Ó, dois, três e quatro. Tá ficando assim a nossa trança, então, tá? Ó. Reparem que a gente segue fazendo o leque, porém, quando a gente tá do lado direito, a gente faz a trança, tá? Tá ficando assim. Tá? Parece difícil, mas não é bem simples. A hora que vocês pegarem o jeito, se vocês nunca fizeram, vocês vão ver que é bem mais simples do que parece. Agora, aqui, é uma repetição. Como eu expliquei pra vocês, leque, ponto baixo, leque, ponto baixo, leque. Uma corrente de separação e os cinco pontos altos. Depois, vocês voltem fazendo cinco pontos altos, leque, duas correntinhas, leque, duas correntinhas, leque. E aqui, vocês repitam cem correntinhas de separação nos quatro pontos altos. E aí, eu volto explicando aqui pra vocês mais uma vez. Bom, pessoal, trabalhei aqui como eu expliquei pra vocês, tá? Essa aqui é sempre uma repetição, tá? Vim trabalhando aqui aquela de pontos baixos. Depois, eu tô voltando aqui do lado avesso. Aqui é uma correntinha e duas correntinhas, tá? Sempre da mesma forma. Aqui, eu vou explicar pra vocês mais uma vez que a gente tá agora do lado avesso. Então, do lado avesso, a gente só laça o nosso fio e repete o nosso leque normal aqui, sem a trança, tá? O nosso leque de três correntinhas. De três correntinhas, aliás, não. De três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Aqui, a gente repete ele normal do lado avesso, é um leque normal, tá? Então, é uma carreira de leque normal e uma carreira de trança do lado direito. Aqui, a gente vai repetir os nossos treze pontos altos. Depois, a gente vai repetir novamente os treze pontos altos. E aí, já do meu lado direito, eu explico novamente pra vocês a trança. Então, pessoal, fiz aqui, como eu expliquei pra vocês, as repetições. E aqui, eu já tô do meu lado direito novamente. Eu vou explicar mais uma vez pra vocês como que é a nossa trança, tá? Aqui, então, a gente, sem correntinha de separação, a gente vai fazer dois pontos altos. Fiz dois pontos altos, oito correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou vir aqui, vou contar o meu primeiro leque. Sempre no segundo leque, aqui no meio da nossa trança, a gente vai fazer um ponto baixo. É sempre no leque do meio, reparem que sobra o primeiro leque e o último leque aqui no leque do meio, a gente prende com ponto baixo. Aqui, agora, a gente vai subir os nossos meios pontos altos. Como eu já expliquei pra vocês, são nove. Nove pontos altos. Três, quatro, cinco, seis. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito e o meu nove. Agora, aqui, a gente fez dois pontos altos, a gente falta o último ponto alto aqui. A gente laça o fio e faz o ponto alto aqui. Um ponto alto, duas correntinhas. Fizemos um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Viemos aqui no mesmo lugar da anterior e prendemos com ponto baixo. E, novamente, a gente sobe com meios pontos altos. Com nove, tá? A gente faz... Subimos os nossos nove meios pontos altos aqui. Então, subi aqui meus nove meios pontos altos. Laço o fio e vou terminar aqui o meu leque, então. Fiz aqui um ponto alto, agora eu vou fazer os outros dois. Um e... Escapou aqui. Um ponto alto. E o meu segundo ponto alto. E agora, eu vou laçar o fio e vir para os meus pontos altos aqui e trabalhar eles. Quatro pontos altos. Então, pessoal, agora, daqui pra frente, é essa repetição, tá? Quando vocês estiverem do lado direito, vocês façam a trança de vocês e obedeçam os pontos aqui. Tá? Vamos obedecer os pontos. Quatro pontos altos aqui. Quando vocês estiverem do lado direito, vocês vão trabalhar aqui os treze pontos altos. A trança, quatro pontos altos. Quando estiverem do lado direito, o leque, ponto baixo, leque, ponto baixo, leque, uma correntinha, cinco pontos altos, tá? Quando vocês estiverem do lado direito, que é o lado da trança. No lado avesso, vocês vão trabalhar os cinco pontos altos. Uma correntinha de separação apenas aqui, tá? Neste lado. No outro lado, lá, não tem. Leque. Aí, do lado avesso, leque, duas correntinhas, leque, duas correntinhas, leque. E aqui, não tem correntinha de separação. Os quatro pontos altos e leque normal. Do lado avesso, é leque normal, não tem trança, tá? O leque normal. E trabalha aqui os treze pontos altos, tá? Sempre dessa forma. Deste lado, não tem correntinha de separação. Deste lado, tem uma correntinha de separação, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui desta forma. Vocês vão trabalhar desta forma por dez tranças dessas, tá? A gente já tem três, a gente fez juntas três tranças, tá? Faltam sete tranças, tá? Eu vou trabalhar aqui até completar as minhas dez. Vou fazer as minhas outras sete. Vocês façam a de vocês aí repetindo o que a gente já fez aqui. Apenas repetições, como eu já expliquei pra vocês. Até vocês ficarem com dez tranças. Aí, depois, eu volto explicando pra vocês como que a gente vai fazer pra inverter o nosso trabalho. Pessoal, vim trabalhando aqui, como eu expliquei pra vocês, fiz as minhas dez tranças e trabalhei a volta do lado avesso, tá? Terminei aqui com o meu leque na volta do lado avesso. Cheguei aqui, então, na minha ponta pra gente fazer a nossa virada, que é a trança do outro lado lá agora e os leques deste lado. Então, a gente vai subir três correntinhas e trabalhar aqui os cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco. Cinco pontos altos, uma correntinha. E agora, a gente vai pular três pontos aqui de base e vir para o quarto e fazer um leque. O leque, igual os outros, de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, todos juntos aqui no mesmo lugar. Aqui, a gente faz duas correntinhas e vem pra dentro do próximo leque, o leque da trança. E a gente vai trabalhar aqui, a gente não vai trabalhar a trança, vai trabalhar um leque normal. Um leque normal de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Duas correntinhas. E vamos vir aqui pra dentro do nosso próximo leque e trabalhar o nosso leque. Novamente, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Leque sobre leque. A gente vai laçar, sem correntinhas, agora a gente laça o nosso fio e vamos vir aqui, ó. A gente pula o primeiro, a gente pula as duas correntinhas e o primeiro ponto do leque. No segundo ponto do leque, pegando na correntinha de trás, a gente vai fazer um ponto alto. Laça o fio no próximo ponto alto, um ponto alto. Laça o fio e dentro das duas correntinhas do leque, dentro não, na correntinha do leque, aqui na primeira correntinha, a gente vai fazer um ponto alto. Laça o fio dentro da correntinha do leque, um ponto alto. Agora, a gente laça o nosso fio, sem correntinha de separação, e vai vir aqui pra dentro das duas correntinhas que fizemos e vamos fazer um leque. Um leque dentro dessas duas correntinhas de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Agora, a gente laça o nosso fio, pula o primeiro ponto alto do leque, vem para o segundo ponto alto do leque na correntinha de trás e trabalhamos um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto, e dentro das duas correntinhas do leque, na primeira correntinha, um ponto alto. Na segunda correntinha, um ponto alto. Agora, a gente vem pra dentro dos três pontos aqui do leque, em cada ponto a gente vai fazer um ponto alto. Ou seja, vamos trabalhar aqui três pontos altos. Ó, reparem que a gente tá trabalhando pontos altos aqui, a gente já tem sete. E dentro da correntinha aqui, dessa uma correntinha que a gente vinha fazendo aqui, a gente vai trabalhar um ponto alto também. E agora, nesses cinco pontos altos aqui, a gente vai trabalhar um ponto alto para cada ponto alto. Até o final aqui, a gente tá trabalhando pontos altos agora, preenchendo os nossos pontos aqui. Temos que ficar aqui, então, depois do nosso leque que fizemos aqui com treze. Três, seis, nove, doze, treze, tá? Então, o nosso trabalho tá ficando assim, a gente vai, reparem que a gente vai virar ele agora, tá? Que nem vocês viram aí. Eu tô fazendo esse trilho com vocês, vocês já viram aí no início que ele deu certo. Mas, eu tô criando ele aqui com vocês, como eu expliquei. Então, vamos dar... Agora, a gente vira o nosso trabalho. E vamos subir três correntinhas. E agora, a gente vai trabalhar aqui esses treze pontos altos que a gente fez. A gente vai trabalhar eles novamente. Vamos fazer aqui treze pontos altos pegando na correntinha de trás, tá? Treze pontos altos. Então, pessoal, trabalhei aqui, então, meus treze pontos altos. Agora, a gente vai vir pra dentro do nosso leque e trabalhar o nosso leque. Três correntinhas... Três... Aliás, três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. A gente vai trabalhar o nosso leque. Aqui, sem correntinha de separação, vamos vir para os nossos quatro pontos altos e trabalhar quatro pontos altos. Reparem que tá seguindo da mesma forma, tá? Agora, no nosso... A gente tá trabalhando aqui o lado avesso, depois, no lado direito, a gente já vai trabalhar a nossa trança novamente. Então, vai ser a mesma coisa que a gente fez aqui, só que agora invertido. Aqui, trabalhei meus quatro pontos altos. Vou vir pra dentro do meu leque e trabalhar o meu leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Aqui, a gente vai dar, na meio das nossas duas correntinhas, o nosso ponto baixo. E laço o fio e vem pro próximo leque e trabalha o nosso leque. Agora, aqui, vai ser a mesma coisa que a gente já tinha feito, tá? Vocês vão trabalhar o leque de vocês aqui, o ponto baixo, o leque, uma correntinha e os cinco pontos altos. Vou trabalhar os meus aqui e já volto. Então, pessoal, eu vim trabalhando aqui até o meu final, como eu expliquei pra vocês. Agora, a gente sobe as nossas três correntinhas, vira o nosso trabalho. E trabalha novamente, como a gente já vinha trabalhando. Cinco pontos altos. Fiz aqui meus cinco pontos altos, uma correntinha, venho pra dentro do meu leque e trabalho o meu leque, tá? Vai ser assim agora, desta forma. A gente vai trabalhar, como a gente já vinha trabalhando aqui, tá? Deste lado. A gente vai trabalhar o leque, duas correntinhas, o leque, duas correntinhas, o leque. Porque agora a gente tá do lado direito, tá, pessoal? Ó. Lembrando que o nosso lado direito é trabalhado assim. O leque, duas correntinhas, o leque, duas correntinhas, o leque. Depois, eu vou trabalhar aqui, sem correntinha de separação, meus quatro pontos altos. E já volto explicando a nossa trança aqui pra vocês. Bom, pessoal, vim trabalhando aqui, como eu expliquei pra vocês, tá? Cheguei aqui no meu leque. Trabalhei meus quatro pontos altos aqui, cheguei aqui no meu leque, que é o leque da nossa trança. Aqui a gente laça o nosso fio e trabalhamos dois pontos altos. A mesma dinâmica que a gente vinha fazendo aqui, a nossa trança. Só que eu vou explicar aqui pra vocês, porque como é a primeira carreira aqui da nossa virada, eu vou explicar pra vocês. Duas correntinhas e a gente faz os nossos oito. As nossas oito correntinhas. Quatro, cinco, seis, sete, oito. E a gente vai pegar aqui, ó. No primeiro leque que a gente fez a nossa virada, ó. Tem o primeiro, o segundo leque, ó. Esse aqui, ó. Deixa eu focar pra vocês verem. Bem, ó. Tem o nosso primeiro leque. E aqui o nosso segundo leque, que seria o primeiro leque que a gente fez a nossa virada. Que a gente fez aqui no meio das duas correntinhas. A gente vai pegar nele. Ó. A gente vai trabalhar aqui, vai fazer aqui um ponto baixo e trabalhar os nossos oito meios pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. E nove. Adiantei aqui um pouquinho. Aqui a gente trabalha o nosso ponto alto. Pra fechar aqui a nossa primeira trança. Nossas duas correntinhas. Um ponto alto. Dentro do nosso leque aqui. E oito correntinhas novamente. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tô fazendo um pouco rápido aqui, porque vocês já sabem. Então, a gente vai prender aqui no pé, no mesmo lugar que a gente fez, que a gente prendeu a outra, tá? Prendi com ponto baixo e vou trabalhar os meus nove meios pontos altos novamente. Trabalhei aqui, então, meus nove meios pontos altos e agora eu vou fechar aqui o nosso leque com dois pontos altos. Vira aqui para os meus treze pontos altos e trabalhar eles. Vamos fazer aqui treze pontos altos. Então, fiz aqui meus treze pontos altos. Agora, pessoal, fiz aqui a virada com vocês, ó. Agora, vocês vão trabalhar como a gente trabalhou essa parte aqui, ó. Ó. A gente tá trabalhando da mesma forma, como vocês viram. Ó. Só que agora a gente inverteu, tá? Nosso trabalho. Então, vocês vão trabalhar da mesma forma. Daqui pra frente, até vocês completarem dez tranças, que nem ficou aqui nessa primeira parte. As dez tranças, tá? Agora, a gente trabalhou o lado direito. Quando vocês estiverem do lado direito, vou explicar mais uma vez, vocês vão trabalhar do lado direito, que é o lado da nossa trança. Cinco pontos altos, uma correntinha, leque, dois pontos altos, leque. Aliás, duas correntinhas, leque, duas correntinhas, leque. Quatro pontos altos, aí vocês vão fazer a trança de vocês, tá? Quando vocês estiverem do lado direito. E os treze pontos altos. Do lado avesso, vocês vão trabalhar da mesma forma que a gente já vinha trabalhando, que são os treze. Os treze pontos altos aqui, leque normal, quatro pontos altos, leque, ponto baixo, leque, ponto baixo, leque, uma correntinha, cinco pontos altos. Até vocês ficarem com oito tranças deste lado aqui também, tá? A gente já fez uma. Faltam nove. Vou fazer as minhas outras nove aqui pra adiantar o meu trabalho e já volto explicando pra vocês. Só terminei aqui minhas dez tranças, como eu expliquei pra vocês. A gente tem que ficar com dez tranças aqui deste lado também, que nem a gente fez aqui deste lado. E aqui, eu já fiz a minha carreirinha, voltei, fiz a minha última trança e voltei fazendo a minha carreirinha do lado avesso. Agora aqui, a gente vai trabalhar da seguinte forma. A gente vai subir as nossas três correntinhas, tá? Como de costume aqui, que a gente sobe três correntinhas pra dar altura. E vamos trabalhar aqui os nossos cinco pontos altos. Aqui na nossa correntinha, a gente vai fazer um ponto alto. E a gente vai trabalhar os dois primeiros pontos altos aqui do nosso leque, ó. A gente vai fazer um ponto alto pra cada um deles. Ó, a gente trabalha um ponto alto pra cada ponto alto aqui. Aí, a gente faz duas correntinhas. A gente pula o último ponto alto, as duas correntinhas e aqui o primeiro ponto alto. E viemos aqui para os dois últimos pontos altos do nosso leque, ó. E trabalhamos um ponto alto pra cada um deles. Aqui, a gente trabalha duas correntinhas e a gente tem o nosso ponto baixo. A gente vai pular o nosso ponto baixo, vamos laçar o fio e vir aqui para o primeiro ponto alto do leque. Trabalhar um ponto alto, no segundo ponto alto do leque, mais um ponto alto, duas correntinhas. E pulamos aqui o primeiro e viemos para o segundo ponto alto do leque. E aqui no último ponto alto do leque. Reparem que a gente pulou o primeiro ponto alto, as correntinhas, e o segundo ponto alto. Novamente, duas correntinhas. Aqui, a gente trabalha um ponto alto, viemos novamente para o primeiro ponto alto do próximo leque. A gente pulou o ponto baixo. E no segundo ponto alto do leque. Duas correntinhas, vamos pular aqui o último ponto alto, as duas correntinhas e o primeiro ponto alto. E vir aqui para o próximo ponto alto e fazer um ponto alto. A gente pulou o primeiro ponto alto aqui da segunda parte do leque e fizemos no segundo ponto alto e aqui no último ponto alto. Chegamos aqui nos quatro pontos altos, a gente vai trabalhar um ponto alto para cada um deles. A gente vai trabalhar os quatro pontos altos aqui, lembrando que é sempre pegando na correntinha de trás do trabalho. Trabalhei aqui, então, os meus quatro pontos altos. Vou vir aqui para o meu leque e vou trabalhar aqui para cada ponto alto aqui do nosso leque. A gente tem três pontos aqui. A gente vai trabalhar os três pontos. Os três pontos, um ponto alto para cada um deles. Trabalhei aqui um ponto alto para cada ponto, duas correntinhas. E vou trabalhar aqui no primeiro ponto alto do leque. No primeiro, a gente não vai pular o primeiro que nem a gente estava pulando lá. Aqui a gente já vai trabalhar um ponto alto. E aqui no próximo ponto do leque, um ponto alto. E no último ponto do leque, um ponto alto. Chegamos aqui nos nossos treze pontos altos. A gente vai trabalhar os treze pontos altos. Ou seja, a gente tinha treze pontos altos aqui. Agora, com esses três que fizemos, ficamos com treze, quatorze, quinze e dezesseis. Aqui, a gente tem que ficar com dezesseis pontos altos agora. Vou trabalhar, então, meus pontos altos até o final aqui e já volto. Cheguei aqui no meu final, então, vim trabalhando os restantes dos meus pontos altos. Aqui eu vou subir três correntinhas. E agora, a gente vira o nosso trabalho. E a gente vai trabalhar agora somente pontos altos, tá? A gente vai trabalhar aqui, vou explicar pra vocês, ó. E vocês, eu expliquei bem pra vocês aqui, mas vocês recontem. A gente começou aqui no nosso início com cinquenta e três pontos altos. A gente vai terminar aqui com cinquenta e três pontos altos, tá, pessoal? Eu expliquei aqui bem pra vocês aqui. Como eu fiz com vocês, vai dar cinquenta e três, tá? Se não der em um de vocês, é porque vocês acabaram fazendo uma correntinha a menos alguma coisa, tá? Então, a gente vai fechar agora com pontos altos. Aqui, a gente vai vir trabalhando pontos altos aonde é ponto alto. Aqui, onde tem duas correntinhas, a gente vai trabalhar dois pontos altos. Onde é ponto alto, a gente vai trabalhar ponto alto, tá? Sem aumentos. Aonde é correntinha, a gente vai trabalhar aqui, tem duas correntinhas, dois pontos altos. Novamente, os pontos altos. Aqui, tem duas correntinhas, dois pontos altos. Pontos altos, duas correntinhas. Aqui, a gente vai trabalhar dois pontos altos até o final, tá? Onde tem pontos altos, pontos altos. Aonde tem correntinhas, um ponto alto pra cada correntinha, tá, pessoal? Ó, a gente fez sempre duas correntinhas. Então, sempre vai ser dois pontos altos. Se vocês trabalham o ponto alto de vocês, no meio da correntinha, não peguem embaixo aqui, tá? É no meio da correntinha aqui, ó. Vocês vão pegar no meio da correntinha e trabalhar o ponto alto de vocês, tá? Aqui no meio da correntinha, dentro da correntinha, não aqui embaixo, tá? Eu vou trabalhar aqui meus primeiros pontos altos. Quando chegar aqui nas correntinhas, eu volto explicando melhor pra vocês, tá? Bom, pessoal, como eu expliquei pra vocês, eu trabalhei aqui meus primeiros pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto, pegando na correntinha de trás, como a gente faz desde o início. E cheguei aqui, então, nas minhas duas primeiras correntinhas. Eu vou laçar o meu fio e pegar no meio da correntinha pra fazer o meu ponto alto. Não é aqui por baixo da correntinha, é dentro da correntinha. Vocês vão trabalhar um ponto alto e dentro da próxima correntinha um ponto alto. Dois pontos altos, tínhamos duas correntinhas, um ponto alto, então, pra cada correntinha. E chegamos aqui novamente nos nossos pontos altos, a gente vai trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base. E aí, no final do trabalho de vocês, vocês contem, tá? Vocês têm que ficar com 53 que nem a gente começou lá, 53 pontos altos. Então, vocês vão trabalhando aí, como eu expliquei pra vocês, que eu vou trabalhar os meus aqui, tá? Um ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre cada correntinha. Bom, pessoal, terminei aqui, então, a minha volta. Lembrando que a gente tem que ficar com 53 pontos altos. Agora, aqui, a gente faz uma correntinha e viramos o nosso trabalho pro lado direito. A gente vai trabalhar aqui agora... Na volta toda do nosso trilho, duas carreirinhas de pontos baixos. Pra que essas duas carreirinhas de pontos baixos? Para dar uma melhor estrutura pro nosso trabalho, tá? Então, aqui, agora, eu fiz uma correntinha, eu vou trabalhar pra cada ponto aqui, um ponto baixo, tá? 53 pontos baixos, tá? Um ponto baixo para cada ponto alto. Quando chegar na lateral, eu volto explicando pra vocês como vocês vão fazer esses pontos na lateral. E também o canto aqui. Bom, pessoal, então, trabalhei aqui os meus pontos baixos. Chegando aqui no meu último ponto baixo, aqui no meu último ponto, a gente trabalha o ponto baixo, faz uma correntinha. E vem aqui no mesmo lugar e faz um ponto baixo. E aí, aqui, a gente fez um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Pra ficar melhor aqui, então, a nossa virada aqui do nosso trabalho. Aqui, a gente tem um ponto alto. A gente vai trabalhar um ponto baixo, então, no meio desse ponto alto. Vocês peguem. Se vocês quiserem tá pegando por baixo, fica a critério de vocês, tá? Do jeito que vocês acharem melhor. Eu pego no meio do ponto alto, tá? Tão vendo que aqui tem o meio, esse ponto alto tá melhor de visualizar, ó. No meio do ponto, a gente, eu trabalho no meio do ponto, tá? No meio do ponto, então, um ponto baixo. E aqui, no meio, ó, bem na nossa carreira aqui, mais um ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar pontos baixos em cima do ponto alto, no meio do ponto alto. Um ponto baixo no meio do ponto alto. E no pezinho do ponto alto aqui, tá? Entre as carreiras aqui, um ponto baixo. Tá? A gente vai trabalhar pontos baixos, então, na nossa lateral desta forma, tá? Vou explicar melhor pra vocês, ó. Aqui tá o nosso ponto alto, tá? A gente vai trabalhar um ponto baixo em cima do ponto alto, um ponto baixo no meio do ponto alto, e um ponto baixo aqui no pezinho do ponto alto, no começo do outro ponto alto, tá? Um ponto alto aqui, um ponto baixo, aliás, pessoal, tá? A gente se atrapalha um pouco às vezes, tá? Um ponto baixo aqui, um ponto baixo no meio do ponto, e um ponto baixo aqui, bem nas carreiras aqui, tá? Ó, aqui eu tenho o meu ponto alto, eu vou trabalhar um ponto baixo aqui, um ponto baixo no início do ponto, um ponto baixo no meio do ponto alto, e um ponto baixo no pezinho do ponto alto, no começo do outro ponto alto. Tá? Eu acho que deu pra vocês entenderem, né, pessoal? Assim, desta forma, a gente vai trabalhando os nossos pontos altos. Altos, altos não, baixos. Ó, mais uma vez eu vou explicar pra vocês, pessoal, eu quero explicar de um jeito que vocês me entendam, tá? Ó, a gente tem aqui a carreira, a gente faz um ponto baixo aqui, um ponto baixo no meio do ponto alto, e um ponto baixo aqui na próxima carreira aqui, tá? É no final do ponto alto, mas ao mesmo tempo no início do próximo ponto alto, tá? Um ponto baixo, ou seja, pra cada carreira aqui, vocês vão trabalhar três pontos baixos, um no começo, um no meio, e outro no fim, mas já no início do outro, tá? Acho que deu pra vocês me entenderem. Assim vai ficando os nossos pontos baixos, tá? Vocês vão trabalhar dessa forma aqui por toda a lateral, aqui, aí quando chegar aqui na nossa curvinha, eu volto explicando pra vocês mais uma vez como eu faço aqui, tá? Bom, pessoal, eu vim trabalhando meus pontos baixos aqui, tá? Pra vocês não se perderem, tá? Depois que eu fiz aqui a minha correntinha, eu vim trabalhando os meus pontos baixos, eu fiquei com 101 pontos baixos, tá? 101 pontos baixos aqui na minha lateral. Cheguei aqui no meu último ponto baixo, tá? 101, contando com esse que eu já fiz aqui. Aqui a gente trabalha uma correntinha, e no mesmo lugar aqui, um ponto baixo. E aqui agora, então, eu vou vir trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto. Eu vou aproveitando pra esconder o meu fio aqui. Ó, um ponto baixo pra cada ponto alto aqui, tá? Vou trabalhar assim, desta forma, então, tá? Um ponto baixo pra cada ponto alto. Chegando aqui no último ponto alto, eu vou fazer... Aí, eu fiz o meu... Vou fazer o meu ponto baixo aqui, no pezinho do meu último ponto alto. Vou trabalhar uma correntinha e no mesmo lugar, um ponto baixo. E aí, vou seguir trabalhando na minha lateral os meus pontos baixos, como eu fiz lá do outro lado, tá? Aí, quando chegar aqui, eu volto explicando pra vocês como a gente vai fechar. Então, pessoal, eu cheguei aqui no meu finalzinho, tá? Aqui tá onde a gente iniciou. E aqui no meio do meu ponto alto, tá o último ponto que eu fiz. E o meu último ponto é aqui, onde a gente já tem um ponto, que é onde a gente iniciou. Aqui, neste mesmo lugar, então, a gente faz o nosso último ponto baixo. Uma correntinha. E vamos prender aqui no topinho do nosso primeiro ponto baixo. Que a gente subiu, que foi aquela uma correntinha que a gente subiu, lembram? Aqui, nessa uma correntinha, a gente vai fechar com ponto baixíssimo. Então, agora, a gente vai trabalhar mais uma vez uma volta de pontos baixos. Aqui, a gente fechou com ponto baixíssimo, a gente faz uma correntinha. E vamos trabalhando, então, pontos baixos sobre pontos baixos. Como que eu vou trabalhar esses meus pontos baixos, pessoal? Eu vou fazer ponto baixo centrado. Eu não vou pegar aqui, neste buraco. Eu vou pegar no meio do ponto baixo, tá? O ponto baixo centrado, que a gente chama. Tá? No meio deste ponto baixo, eu sei que é um pouquinho ruim de pegar, às vezes, no meio dele. A gente vai trabalhar no meio dele. Eu sei que, às vezes, é mais fácil pegar aqui. Mas, a gente vai trabalhar no meio. Pra nossa volta, ela ficar mais perfeita, tá? A gente vai trabalhar aqui, no meio, ponto baixo sobre ponto baixo centrado. Ó. No meio do ponto baixo. Vocês não vão pegar aqui, é no meio aqui, tá? Parece mais difícil de pegar, depende do ponto. Às vezes, os pontos de vocês é um pouco apertado. Mas, fica bem melhor aqui. O nosso trabalho vai ficar mais estruturado e mais bonito, tá? Então, eu vou trabalhar aqui os meus pontos baixos, centrados aqui, até chegar aqui na nossa curvinha, onde eu vou explicar pra vocês como a gente vai fazer ela, tá? Bom, vim trabalhando aqui meus pontos baixos. Esses pontos baixos que a gente tá fazendo também vai servir depois pra melhor a gente fazer o nosso bico de acabamento, tá? Cheguei aqui no meu último ponto baixo e tem aquela uma correntinha que a gente fez, lembram? Dentro desta uma correntinha, a gente vai trabalhar um ponto baixo e uma correntinha novamente. E dentro da correntinha, novamente, um ponto baixo. Formando assim, como se fosse um leque de um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Aí, a gente vai passar aqui pra nossa lateral. Já no nosso próximo ponto baixo aqui, vamos seguir trabalhando pontos baixos sobre pontos baixos. Lembrando que no meio do ponto baixo, tá, pessoal? O ponto baixo centrado. Tá? Aqui no meio, como eu expliquei pra vocês, não é aqui nesse buraco aqui, tá? É no meio do ponto baixo. A gente vai trabalhar assim, então, agora por toda a nossa volta. Quando chegar aqui no próximo canto, vocês vão fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Vocês vão fazer... Vão trabalhar o último ponto baixo de vocês dentro da correntinha, um ponto baixo. Um ponto baixo, uma correntinha dentro da correntinha, um ponto baixo. Como se fosse um lequinho de um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Assim, em cada canto. Quando chegar aqui, eu volto pra explicar pra vocês aqui no nosso último canto. Eu cheguei aqui no meu final. Dei aqui meu último ponto baixo. E dentro aqui, já tinha o meu... Aliás, aqui tem a nossa correntinha, tá? Porque a gente começou aqui com um ponto baixo. Aqui, a gente vai trabalhar dentro da correntinha o nosso ponto baixo. E fechar aqui no pezinho da... Uma correntinha que a gente subiu pra dar a vez de um ponto alto. Ó, aqui bem no pezinho, a gente pega e fecha com ponto baixíssimo. Aqui, então, a gente já pode cortar o nosso fio e fazer o nosso arremate, tá? Como de costume, quem me acompanha aqui já fez alguma coisa minha. Eu vou trazer ele aqui pra trás o meu fio, dividir em duas partes, dar os meus três nozinhos, dar mais uma escondidinha. E fazer novamente o processo de três nozinhos, esconder o fio e cortar o excesso, tá bom? Voltei aqui, tá? Como eu tava explicando pra vocês, eu já fiz aqui deste lado a aplicação, então, das minhas flores. Olha que lindo ficou esse ramo aqui, tá? Já fiz a aplicação de um lado. Eu vou explicar tudo pra vocês como a gente vai fazer ele direitinho, tá? Aqui no nosso outro lado não tem, tá? Então, eu vou fazer, bem explicado pra vocês, eu vou explicar como eu fiz as folhas, as emendas, tudo, tá? Só que, eu vou fazer um próximo vídeo aí, por conta pra não ficar muito comprido este vídeo, tá? Então, vocês vão precisar, então, de seis flores dessas, tá? Seis flores dessas. Já tem um vídeo aqui no canal dessa florzinha, tá? Essa florzinha eu fiz inspirado na flor roseta, eu chamo ela de mini rosa, rosa. Uma rosinha aí que eu criei, tá? Inspirado na flor roseta. E já tem um vídeo aqui no canal, então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, nos cards, pra vocês adiantarem aí, se vocês quiserem, seis rosas dessas, tá bom? E aí, eu vou lançar esse vídeo aqui no YouTube e, em seguida, eu já lanço o próximo, ele já tá tudo gravado. Só vai dar demora aí do YouTube, tá, pessoal? Vou dividir ele em duas partes, pra não ficar muito comprido o vídeo e pra mim poder explicar bem com calma pra vocês aí no próximo vídeo, como vocês vão fazer todo o processo aqui dos botões, das flores, da emenda aqui, tá? E o nosso bico de acabamento aí nesse próximo vídeo, tá? E vou deixar, vou anexar tudo depois, no próximo vídeo, pra vocês ficarem tudo na descrição, nos cards, pra vocês encontrarem tudo aí no canal, mas vai ficar tudo em ordem aí pra vocês, tá bom? Então, um beijo muito grande. Espero que vocês tenham gostado da aulinha aí. Fiquem ligadinho na próxima aula. Ah, se você tá chegando agora e vai se inscrever, tá fazendo aí o trilho, ativa o sininho das notificações, caso o vídeo não tenha ido pro ar ainda, pro YouTube notificar você a hora que eu colocar aí o vídeo no canal, tá, pessoal? Então, uma boa noite pra todas vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!